Essa é mais uma obra que se realiza no governo Cid, é mais uma obra que é conquistada pelo vice-governador. O governo formado pelo governador e o vice, que promete e faz. Outras oportunidades e promessas aconteceram e não se realizaram. Agora, nós vamos a partir dessa semana que vem, já colocar as máquinas para funcionar e se Deus quiser, até o Natal poder vir para inaugurar. Até porque sabe-se claramente que isso é um anseio da população desde muito tempo. Sabe-se que esse 11 quilômetros de rodovia mudará a qualidade de vida dessa população, proporcionando melhores condições de ir e vir nos momentos de lazer, nos momentos de vista da família, nos momentos de saúde que puderam precisar, na educação, na lavoura, no comércio. Nós temos a convicção que é mais uma obra importante dentro do Estado. E está de parabéns à comunidade de Marroás, abençoado pela santa Rita de Cássia, a santa que está protegendo todo esse evento e com a contratação de Deus vamos conquistar muito mais. Doutor, algum pedido especial para as pessoas que moram às margens da estrada? Porque certamente essa estrada vai ser alargada para ficar no padrão de uma rodovia estadual. O pedido que se faz, dado a conquista que é muito grande, é que a população possa afastar as cercas para que nós possamos implantar uma rodovia que tenha segurança não só no leito estradal, que é a pista onde o carro passa, mas também na faixa de domínio, onde daí à frente nós teremos o cuidado de mantê-la sempre com o pavimento intacto e o rosto sempre feito. Para isso nós vamos precisar afastar as cercas e pedimos de antemão a compreensão da população. Porque o presente foi dado, agora precisamos da reciprocidade e apenas afastar uma cerca que não vai custar muito e vai beneficiar demais a todos nós. O nosso companheiro Heldo Castelo, que aqui é residente operacional do distrito de Itauá, que faz uma abrangência de mais de 25 municípios, estará presente cotidianamente, vendo essa obra sendo executada, para que ela saia com qualidade e que possa ser um presente duradouro, um presente que a população de Marroás nunca esqueça o benefício e a qualidade dela que será executada. Bom, então já começa essa semana, a gente já viu, já nessa data da assinatura da obra de serviço, as primeiras máquinas chegando. É, as máquinas já estão chegando, a topografia a partir da próxima semana estará alocando a obra, que são etapas preliminares, mas é um começo que só se encerra com a inauguração definitiva da obra.